Após o Fórum Nacional Contra a Pirataria incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra falsificação, as agências fiscalizadoras divulgam que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha, blá blá blá. Gente, malandramente, tem alguma coisa aí que vai servir pra gente? Não tem, não tem nada que vai servir pra gente, não tem nada aí. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação 1 para rolamento, agora eu vou sublinhar, 2 pastilha de freio, 3 caixas de direção, 4 catalisadores, 5 amortecedor, é isso, tá? Ao final obteve-se a sequência, tá aí a sequência, que apresenta um padrão de formação, ele já tá te dando tudo, cara, que consiste na repetição de um bloco de números, olha que lindo. Essa sequência descreve a ordem que os produtos aprendidos foram cadastrados. O produto 2015, o 2015 item, o item 2015, eu não sei falar isso daí, então eu falo o item 2015 cadastrado, foi 1. Galera, a questão te deu tudo. Toda questão que tem um padrão de formação de sequência, que tem repetição, nós chamamos de ciclos. É uma questão de ciclos. Isso daí a gente fala o tempo todo, é uma questão de ciclos. E olha só, questões de ciclos você não pode errar. Aluno MPP, nota mil MPP, com MPP não vai errar. Por que não vai errar? Presta atenção no que você tem para falar, tem que prestar, tem que fazer aqui. Você liga? Ele já deu que tem um padrão, uma repetição. Vamos encontrar a repetição. Aqui, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Aí vem, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Opa! O ciclo tá aqui, esse é o ciclo. Vou até botar, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Esse é o meu ciclo. E questão de ciclo, é muito simples de fazer. Olha pra cá como é que se faz questão de ciclo. Vamos aprender. Primeira coisa, identifiquei que é o ciclo. Ele já tinha falado, eu só encontrei. Segunda coisa, eu vou colocar uma numeração aqui para medir o tamanho desse ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o tamanho do meu ciclo é 8. Feito isso, eu vou ver a posição que ele quer. A posição é 2015. E vou dividir pelo tamanho do meu ciclo. E o resto vai me dar a resposta. Ouviu? Você identificou que é ciclo. Pega o tamanho do ciclo. Vê a posição que ele quer. E divide pelo tamanho do ciclo. O resto dá a resposta. A resposta vem aqui embaixo, no resto. Vamos lá? Prontos? Então, vamos lá. Aqui, ó. Por 2, 2 vezes 8 é 16, com 20 dá 4. Para 20 falta 4. Dá 1, 41. 41 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, sobra 1. 15, 15 vai dar 1. 1 vezes 8 é 8, para 15 faltam 7. Opa! Qual é o resto? 7. Então, eu tenho que ver qual número está ali na posição 7. Qual número está na posição 7? É o 3. Então, parou no 3. E o 3, ele representa o quê? Caixa de direção. É a minha resposta. Acabou. Gabarito, letra E. É. O 3.